E aí rapaziada, como vocês estão aí? Estão estudando certinho, belezinha? Ontem o vídeo saiu bem tarde, hoje vai sair mais cedo pouco. Então eu fiz, é um circuitinho bem básico mesmo. Primeiro que vocês podem montar aí pra fazer teste. Mostrando o transistor, como trabalha com chave, né? Como mostrei pra vocês lá. Nós vamos ver essa situação aqui, ó. Essa e essa situação montando esse circuitinho aqui. É um pouquinho mais complicado, mas é pra gente mostrar como funciona o transistor, né? Então eu coloquei aqui na bancada um transistor BC337. Ele é um NPN, tem no canal mostrando o que é isso. Aqui é emissor, base e coletor. Desde que ele esteja nessa posição. Se você põe ele deitado aqui, com a parte cortada pra baixo, é EBC. Então, como é um NPN, então aqui tem que ser pro negativo, esse aqui pro negativo e esse aqui pro positivo. NPN, ok? Então nós vamos colocar aqui, ó. Nesse ponto aqui tá negativo. Esse ponto aqui está em aberto, que vai pro positivo. E esse aqui nós vamos chavear pra ir pro negativo. Então, o NPN. NPN. Eu vou colocar ele aqui no meu circuitinho. Eu tô sem alimentação, ó. Eu vou colocar aqui, alimentar com 12 volts. Na hora que eu alimentar esse circuito, o que que vai acontecer? Você sabe o que vai acontecer ou não? Então, eu tenho onde é azul aqui é negativo, onde é vermelho aqui é positivo e aqui também. Vermelho aqui, positivo, negativo. Então, se a gente ver aqui, ó. O positivo sai daqui, passa por esse resistor, certo? E entra no lado positivo do meu LED e o lado negativo tá indo pro terra. Isso aqui tá fora, por enquanto. Só vai funcionar isso daqui. Quando que isso aqui entra, Celso? Nós já vamos chegar lá. Então, veja que sai aqui, ó. Positivo, eu passo pelo meu resistor. Que limita a corrente pro LED, né? Eu mostro isso pra vocês. Passa pelo LED e vai pra GND. Então, na hora que eu ligar aqui, o LED vai acender, ok? Porque esse circuitinho aqui está fora. Só tá vendo isso aqui, ó. Mas, Celso, agora se eu colocar a minha base, se eu colocar a minha base pra VCC, o que vai acontecer? Se eu colocar a base pra VCC, vai acontecer isso daqui, ó. No meu desenho aqui. Ele vai jogar o meu GND pra minha carga. Então, aqui, ó. Agora, se a gente medir aqui, vai aparecer 2,89. Mas, Celso, não era pra aparecer 12? Era. Porque eu tenho uma carga aqui, ó. Se eu tirar a carga aqui, ó. A carga consome, não consome? Olha lá. 12 volts. Agora, se eu colocar a carga de novo, lembra da queda de tensão em cima de diodo e LED? Então, vocês não viram, tem que ir lá dar uma olhada. Esse LED, como é de alto brilho, então ele tem uma queda de quase 3 volts, ó. 2,9 volts. Então, agora o que a gente vai fazer? Eu vou alimentar a minha base. O que aconteceu? Apagou o LED. Por quê? Eu joguei esse ponto aqui, ó. Que tava pra VCC. Joguei pra GND também. Ó, ele tem 0 volts. Por que que aconteceu? Tá aqui 0 volts, né? Vem aqui. Vai passar pelo LED. Pô, mais 0 volts de novo. O LED vai ficar apagado. Então, dessa maneira aqui, ó. Eu trabalhei esse transistor como chave. É lógico. Eu tô acendendo um LED e dá pra acender direto. Aqui não teria sentido fazer isso, né? Se vocês forem pensar assim. É, é mais fácil eu pegar um fio aqui e ligar aqui. E na hora que eu quiser eu tiro e beleza. Tudo bem. Só que vamos supor que você queira trabalhar com uma carga enorme, gigante. E você precisa ligar essa carga e desligar com um fiozinho desse. Se você pegar um motor que consome um monte... É simples de pensar. Vou fazer uma analogia aqui pra vocês. Se vocês pegarem o motor do carro lá, você acha que vai um cabo dessa grossura assim pra poder dar partida no carro? Não. Existem lá relês que vão fazendo as comutações lá pra chegar lá no motor lá e dar aquela partida numa energia forte. Não é o caso daqui. No carro não é o caso disso daqui. Lá é com relê. Mas vamos supor que você, com um fiozinho desse aqui, você acende o maracanã. É lógico, se eu colocar um fiozinho desse daqui, vai torrar o fiozinho na hora. Mas você monta um circuitinho eletrônico, que esse aqui aciona uma outra carga, que essa carga aciona uma outra carga, que chega na iluminação grande lá dentro do maracanã. Aí você pode colocar um sensorzinho, é o que acontece na rua normalmente. Põe um sensorzinho lá, na hora que acender ele vai alterar o resistor dele ali dentro e você vai acionar tudo isso aqui automaticamente. Então na hora que eu tirar isso aqui, na hora que eu despolarizar meu transistor, ele entra em corte e vai liberar a minha tensão aqui. Compreendido até agora, né? Então, isso aqui é só pra exemplificar. O projetinho tá aqui. Esse que eu fiz aqui. Não vamos entrar em questão de valores, de cálculo pra chegar nisso daqui. Porque vai envolver como esse aqui trabalha. Então eu não posso pôr qualquer transistor. Preciso saber, só pra dar uma pincelada pra vocês aí. É preciso saber qual tensão que ele suporta daqui pra cá. Isso é importante. Qual a corrente máxima que ele pode fornecer aqui. Isso também é muito importante. Pra gente poder calcular qual a corrente que a gente tem por aqui pra poder trabalhar com esse transistor como chave. Ou ele liga aqui, que tá nesse caso aqui, que já tá arriscado aqui, ó. Ou ele desliga. Então, esses são parâmetros importantes que a gente tem que ter. A gente precisa saber da carga, quanto que ela consome. Pra gente poder definir a corrente que vai aqui. Em cima dessa corrente que tá aqui, a gente vai fazer o cálculo desse resistor aqui, ó. Pra poder ligar e desligar. Vamos supor que você tenha um Arduino. O Arduino faz um monte de coisa. Só que ele sozinho ali não vai acionar uma carga gigante lá na frente. Então, eu preciso desse... De um circuito desse daqui pra poder acionar a carga que eu quiser. Não só com transistor BJT, né? Mas pode ser com MOSFET, trabalha dentro dos dissipadores. Tudo isso daqui que eu mostrei pra vocês é um princípio de funcionamento pra vocês entenderem como funciona o menininho aqui, ó. O transistor, né? Tô coloquei um transistor bem pequeno aqui, mas eu posso trabalhar com um transistor pra carga maior. Posso trabalhar um transistor de média potência, que é esse daqui. Posso trabalhar com um transistor de grande potência, que não é que é? Que usam em amplificadores aí. Se vocês quiserem, eu posso montar de novo o amplificador classe AB. Mas eu preciso que vocês comentem no vídeo. Fala, Celso, montem na próxima aula o amplificador classe AB. Eu tenho, a gente tem esse projeto aí, eu mostro pra vocês. Mas como a gente, vamos supor, a pessoa quer maratonar as aulas, né? Fala assim, eu não quero ficar saindo de um vídeo, eu quero maratonar. Entra na playlist lá de aula e eu quero assistir um atrás do outro. Assiste, depois revê de novo. Ah, vou fazer uns cálculos. Monta uma protoboard disso aqui pra você comprar um multímetro desse aqui, uma protoboard desse. Alguns componentes aqui pra você fazer, você não gasta 60 reais hoje, né? Não sei, daqui a pouco. Mas um multímetro desse aqui custa 30 reais. É o mínimo que tem que ter. Uma protoboard desse aqui custa 15 reais. Agora esse componente aqui é centavo. E às vezes você acha de sucata. Então é importante que vocês pratiquem, né? Coloquem aí na bancada uma fonte. Você pode pegar uma fonte de computador, por exemplo, que às vezes tem jogado aí na rua. Vocês não sabem como ligar? Dá um toque aqui. Comentem aí. Ó, Celso, como que liga uma fonte de computador? Eu quero fazer isso daqui, ó. Ô, Celso, eu quero pegar duas fontes de notebook e eu quero fazer uma fonte simétrica. Dá pra fazer? Dá. Dá pra fazer. Dá pra você alimentar um amplificador classe AB aí com essa fonte. É só eu quero que vocês comentem. Comentem aí. Puxa vida, eu queria montar isso, queria fazer aquilo. Como que eu faço? Eu dou princípio de funcionamento pra vocês poderem entender. A ideia aqui não é aprofundar em cálculo, nada, né? Pra gente poder entender como funciona isso daqui. Às vezes você não vai nem ser técnico. Você é só um curioso. Quer saber por que acontece isso. Por que que eu faço? Como que funciona esse componente? O que que faz isso daqui? O que que faz esse? Esse aqui? Por que que eu preciso calcular isso? Por que que eu preciso calcular aquilo? Então é importante que vocês peguem final de semana aí. Vai lá, assiste o maratona aqui. Eu pego lá as aulas. Já tem sete. Acho que essa aqui é a sétima aula que tem. Então eu peguei lá do início a parte elétrica, como funciona, com os resistores, tal. Fui passando, passando. Passei por diodo e agora nós estamos no transistor. Então é bem básico pra vocês só abrirem a mente. No dia que vocês quiserem aprofundar, aí vocês entram no curso de eletrônica, porque daí existe muito cálculo em cima, mas você já tem ideia daquilo como funciona. Você já gravou aquilo na cabeça. Fica mais fácil de você compreender. Beleza? Então o prometido da aula seis lá, tô fazendo aqui na aula sete. Coloquei na bancada, mostrei como funciona e bola pra frente. Então se você gostou desse conteúdo aí e quer montar isso em casa, tá facinho de montar. Aí tem o esqueminha, tem montado na protoboard ali, tem esse componente aqui, eu identifiquei todos os componentes e é só bola pra frente. Fazer o negócio funcionar aí e falei, poxa vida, que legal, funcionou. Se vocês gostaram do conteúdo, comentem aí, deixe seu like. Quem não gostou, deixa o dislike. Eu tô tentando ser o mais prático possível pra poder entender. E se inscreva no canal, ative o sininho. Na próxima aula aí eu vou montar então, ninguém falou nada ainda porque nem terminei o vídeo, não tem nem como, né? Eu vou montar um amplificador classe AB aqui, mostrar o sinal entrando e o sinal saindo, mostrando aquela forma de onda, né, que eu mostrei pra vocês lá, que entra assim e sai assim. Tá certo, pessoal? Então é, se inscreva no canal aí de novo, eu sou repetitivo mesmo, não tem jeito. E curtam aí, beleza? Valeu rapaziada, um abraço. E aí Obrigado.